Tudo bom pessoal do Youtube? É mais um prazer trazer mais um vídeo para vocês Toda a honra e toda a glória de Deus Porque ele é o criador dessa natureza maravilhosa Hoje eu estou trazendo um vídeo muito interessante para todos vocês Como diz aí no título do vídeo Prestem bastante atenção pessoal Nunca mais utilize o estergo de gado Como adubo ou como substrato Para as suas plantas Sem primeiramente vocês assistirem a este vídeo Por que pessoal? É proibido jogar o estergo de gado no solo Para adubar sua planta? Não pessoal Eu só vou ensinar a vocês Como utilizar ele da forma correta Que a sua planta terá o melhor aproveitamento dele Porque olha só Como que as pessoas utilizam o estergo de gado? Ela mistura diretamente no solo Antes de plantar Ou joga aqui Ao redor da sua planta O estergo de gado ele curtido Ou seja O estergo seco Que geralmente nós pegamos no curral Aonde ele sai molhado Da vaca Mas com o passar do tempo Ele vai secando E a vaca vai pisando E vai ficando em processo o que? De farelo pessoal Então muitas pessoas fazem isso Mauro Isso é certo ou errado? Eu não estou falando que é errado Mas eu vou ensinar um método para vocês Aonde vocês vão ter um melhor aproveitamento Por que que eu falo isso? O estergo de gado Ele possui o potássio Ele possui o fósforo Ele possui o nitrogênio Mas em pouca quantidade pessoal Ou seja Em baixíssimos teores Como o nitrogênio Quanto que o estergo de gado Ele possui 1% de nitrogênio apenas Então ele vai dar aquele impulso todo Para a sua planta? Não pessoal O estergo de gado Ele é excelente para o que? Manter a matéria orgânica no solo Mas como você deve utilizar ele? Vamos lá É o que eu vou explicar para vocês agora Vamos fazer uma suposição Que essa mesa Ela seja terra Nós vamos cobrir Uma lona preta Vamos colocar uma lona preta Aqui E por cima da terra É claro que não vai ser essa quantidade Vai ser em quantidade maiores Você vai jogar O estergo de gado Aonde você vai misturar nele Casca de banana Casca de batata Mato seco Se você tiver aí Que vai ser excelente Porque é riquíssima Em nitrogênio E outros nutrientes É grama Essas gramas de campo de futebol Que eles cortam E que seca É riquíssima Em nitrogênio Onde você vai colocar Onde você vai colocar também Casca de ovo Borra de café E você vai fazer Aquela mistura Folha seca Vai estar misturando E ali pessoal Você pode estar molhando De dois em dois dias Com uma mangueira Molha bem pouco Só para estar Umedecendo E você vai Revirar Com a enxada Porque o esterro de gado Ele vai Esquentar E a casca O mato Ele vai passar Ele A casca vai passar Por apodrecimento E vai passar Por um processo De decomposição De dois em dois dias Você vai girando E vai jogando Um pouquinho de água Para estar Umedecendo Não Encharcando Onde O que vai acontecer Os micro Organismos Que contém Que vem No esterro de gado E também Nas cascas Vai acontecer O que? Eles vão começar A trabalhar No processo De decomposição Onde todos Os nutrientes Dessas cascas Deste mato seco Dessa grama Vai passar Aqui Para o esterro de gado Então Aí sim Ele vai Se transformar Num poderoso Adubo Tanto rico em nitrogênio Fósforo Potássio Cálcio Magnésio Cobre Zinco E micronutrientes Que a sua planta Necessita Aí como você vai fazer A adubação Você vai pegar Aproximadamente Vamos supor Aqui eu tenho um vaso De 35 litros Eu vou jogar Aqui Ao redor Aproximadamente 300 gramas É o suficiente De 2 em 2 meses Ou de 3 em 3 meses Aonde vai manter A matéria orgânica Do solo Então vai se transformar Num solo rico E a sua planta E a sua planta Vai adorar Pessoal Agora olha só Mauro O esterro de gado Ele é fraco Por que? Por que pessoal? O gado ele come somente A grama O pasto Essas coisas Agora qual que é Qual que é um esterro Forte? É o de galinha O esterro de galinha Ele contém Altos índices De nitrogênio Fósforo Potássio E ele ajuda A manter A matéria orgânica Do solo Por que? Geralmente Morre frango Aonde tem a galinha A pena Tudo isso Vai se decompondo Aqui na minha cidade Eu só compro O esterro de galinha Eles vendem um saco De 50 quilos Por 5 reais Pessoal Aonde tem ele Palha seca Pinto morto Várias coisas Passa por um processo De decomposição Também E vira um farelo Aonde ele é Excelente Para a planta É você jogar E ver o desenvolvimento Dela certo Olha só pessoal Agora estamos chegando Perto do final do vídeo Aonde eu falei Que iria fazer Um sorteio O sorteio Vai ser no dia 25 Amanhã Eu vou estar Fazendo um vídeo Explicando Melhor Aqui nós temos A goiaba Tailandesa gigante Já tem uns 3 dias Que eu colhi Ela do pé Por isso Que ela está Já meio Apodrecendo Porque ela já estava Quase madura Olha só O tamanho dela Pessoal Então Eu vou estar sorteando 30 pacotes Com 30 sementes Da goiaba Tailandesa gigante Da polpa vermelha É claro Que são Sementes Daqui da minha cidade Mesmo Tratadas Em laboratório E quebradas O estado De dormência Dela Onde que o índice De germinação Fica bastante Elevado Eu vou sortear Também 30 pacotes Com 30 sementes Dela pelo guinness Pelo guinness book O livro dos recordes Aqui também pessoal Eu vou sortear 30 pacotes Com 30 gramas Do ácido Indobutírico 6 mil 6 mil ppm Sua planta Sua planta necessita Ele é em líquido Super concentrado Eu vou estar sorteio Eu vou estar sorteando Ative o sininho Hoje eu estou mostrando Rata simples pessoal Que demora Aproximadamente 15 dias úteis Para chegar Na sua residência Mas vai chegar Amanhã Eu vou estar explicando Um pouco mais Sobre como que vai ser Então pessoal É isso aí Quem gostou do vídeo Dá aquele joinha Como gostei Compartilha Se inscreva no canal O canal cresce Cada dia Primeiramente Graças a Deus E graças a todos vocês Que dão essa força Muito obrigado Que Deus abençoe a todos